Olá amigos, tudo bem? É um prazer sempre falar com vocês. Eu sou Aguinaldo Santana e você está no AG Criação. E hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês um kitzinho de ferramentas que eu sei que é polêmica, que é os famosos kits de fresa de origem chinesa. Algumas simples, outras rolamentadas que vêm direto da China. Nos dias de hoje, pessoal, não está mais em discussão se o produto da China tem ou não qualidade. O que existe no mercado hoje é uma tendência dos chamados produtos globais. E grandes fabricantes, até mesmo Bosch, DeWalt, Makita, estão entrando também nessa onda. Um dia desses eu fui comprar, pessoal, uma planina manual, aquela mesma, aquela simples, que seu avô, que meu avô, seu pai, usava na carpintaria. E tamanha foi a minha decepção, onde eu olhava todas as bases dela, porque se a planina não tiver uma base boa, jamais você vai desempenhar a madeira corretamente. E todas elas, pessoal, tinham sérios vícios de fabricação. Todas elas absurdamente mal usinadas a sua base inferior ao local onde realmente é utilizado para fazer o desempenho da madeira. Então, pessoal, esse kitzinho de fresa de 6 milímetros de arte está circulando aí na internet, é fácil você encontrar esse kit. Até mesmo nas lojas físicas você encontra, com preços variando entre 100 a 150, 170 reais. Esse é um kitzinho com fresas para fazer acabamentos de canto, fresas para corte, tá? E é uma ferramenta que faz parte daquilo que eu chamo de sucata global, tá? Não estou aqui desmerecendo o produto. Alguns produtos são horríveis, os acabamentos são terríveis. O arrematamento final parece que foi feito de qualquer maneira. Inclusive, já comprei produtos caros, de origem também chinesa, e veio aqui também mal acabado e tive que devolver. Existem muitos produtos de ótima qualidade na origem chinesa, mas também tem produtos que é uma verdadeira perca de dinheiro. E infelizmente, pessoal, por conta da mão de obra, até mesmo as grandes fabricantes estão preferindo industrializar os seus produtos por lá. Quando não, manda para lá para fazer a montagem e chega aqui no nosso país com qualidade duvidosa. Eu vou mostrar aqui para vocês mais de perto esse kit com os tipos de fresa que vêm. Vou ficar devendo a vocês um teste com elas, porque infelizmente no momento eu não tenho nenhuma tupia para fazer o teste, mas para mostrar para vocês essa opção de compra que está disponível aí. Inclusive, tem algumas marcas famosas que têm esse mesmo kit. Isso aqui são produtos feitos na China com patentes simples, abertas, e cada um compra e estampa aqui a sua lobo para vender. Não sei até que ponto isso é positivo ou não, porque se for um produto de péssima qualidade, a marca ou o fabricante estará colocando o seu nome em maus lençóis. Mas vamos seguir de perto aqui a qualidade dessas ferramentas. Bom pessoal, de cara, temos aqui uma espécie de fivela feita em lata de ínfima qualidade, uma maletinha que apesar dos pesares tem um bom arrematamento, as dobradiças também do mesmo material da fechadura lá da frente, mas isso aqui não está em discussão no momento, está em discussão. Esse jogo de fresa vem aqui uma chavinha Allen que é para soltar aqui. Essa chavinha Allen é para soltar esses rolamentos. Tem fresas aqui que são rolamentadas e tem fresas comuns, tá? Eu tenho aqui as fresas, todas elas pessoal, todas elas a haste, que é essa parte aqui, onde prende no corpo da tupia, no mandril, na pinça da tupia, melhor dizendo, o diâmetro disso aqui são seis, seis milímetros, tá? Em todas essas ferramentinhas aqui. Nós temos aqui, uma fresa para arrematar cantos, uma menor, outra maior, uma fresa de corte reto, tá? Que o diâmetro aqui dessa ferramenta, ela abre um rasgo de 12 milímetros, tem uma aqui que é de seis milímetros, aqui é de abrir rasgo em 45, aqui é para fazer acabamentos em moldura, aqui está a fresa famosa rabo de andorinha, para fazer encaixe, tudo quanto é natureza, aqui é para chanfrar em 45 graus, aqui uma fresa reta de 12 com rolamento na ponta, e uma fresa reta de 16 de corte lateral e de topo. No geral são 12 peças, tá? Que serve para dar uma beleza aí no acabamento de suas peças, tá? Todo mundo sabe aí, todo mundo que trabalha na marcenaria sabe que uma peça que você usa uma tupia para dar os arremates, os acabamentos, confere um certo charme a peça, fazendo com que ela fique ainda mais bonita, tá bom? Existem diversos kits, pessoal, dessa fresa. Existem maletas enormes, que possuem mais de 80 peças, mais de 80 fresas, assim como tem também maletas menores do que essa, com apenas seis fresas, oito fresas, se não estou enganado. E vem também, pessoal, esse saquinho aqui com sílica, que é para diminuir a questão da umidade, já que essas ferramentas vão ficar aqui presas nesse pequeno case, nessa pequena maletinha. Bom, pessoal, é isso. Eu queria simplesmente apresentar esse case de fresas para vocês. Existem sites que é possível você fazer importação desse material aqui. Inclusive o preço do frete, contraditoriamente, ao dos grandes sites brasileiros, fica muito mais barato do que comprar no próprio mercado nacional. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar na sua companhia. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo carinho da sua visualização. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.